Motorista e chefe do socorro há mais de 30 anos, Vitorino Groscoff, sargento do Corpo de Bombeiros, foi atingido por um tiro no quadril quando abria a porta de casa. Segundo informações repassadas da PM, dois homens em uma moto atiraram contra ele. Vizinhos ouviram o barulho dos disparos. Aí eu vi o carro da polícia pra lá e pra cá, aí o marido chegou dizendo que tinha uma pessoa de polícia ali e o carro pegando ele. Eu já estava avaliado. O Corpo de Bombeiros descarta a possibilidade de o crime ter alguma relação com os atentados registrados em Santa Catarina e garantiu ainda que nenhum profissional está recebendo ameaças. Foi um evento completamente isolado, tanto que ele estava de folga, não tem relação nenhuma nem com o trabalho, nem com nenhuma onda de violência ou qualquer atentado. A polícia civil assumiu o caso e trabalha com a hipótese de tentativa de assalto. Por enquanto, nenhum suspeito foi localizado.